Pensado de colecionar troféus da NBA e Kobe partiu para o cinema? Já não bastasse os 5 Larry O'Brien, os 2 Finals MVP e o MVP que ele tinha mais os 4 de All-Star Game, o cara foi atrás de um Oscar. Tá no ar o sem filtro de hoje, que eu não vou nem tirar o óculos porque vai ser rapidinho. O negócio é o seguinte, eu já vou falar sobre a animação que o Kobe fez, Dear Basketball, ela foi baseada na carta que ele fez quando ele se despediu do basquete, lá atrás quando ele lançou a aposentadoria, aí ele se juntou ao Glenn Keane, que é o cara que dirigiu Enrolados e é um veteranaço da Disney, e a trilha é assinada por John Williams, que pra quem não sabe é parceiraço de Steven Spielberg e George Lucas, uma parceria mais ou menos aí, na qual ele já fez trilha sonora para Star Wars, Indiana Jones, Tubarão, ET, Jurassic Park, caso você imaginar, de blockbuster, a trilha sonora do John Williams. Essa animação, ela faz parte de uma nova era que o Kobe estava traçando para a vida dele, que é essa coisa da narrativa. Ele confessou numa entrevista para o Undefeated que ele estava nessa parada da narrativa, de contar histórias sobre o jogo, de contar histórias sobre ele mesmo. Eu ouvi num podcast do Zach Lohen uma vez, da Ramona Shelburne, comentando que ele estava durante um momento fascinado com o Walt Disney, e que ele passou a estudar, ler biografias e entender, e até falar em Walt Disney como Walt, como se ele fosse íntimo de um cara que nem está mais por aqui, mas que explica um pouco da dedicação dele a entender o segredo de gente que fez coisas que mudou o curso da história. Quem é mais nerd de basquete talvez lembre daqueles episódios do Detail, que eram episódios em que ele detalhava as jogadas do jogo dele e de outras pessoas, mostrando por onde ele tinha que ter passado, por onde A tinha que ter ido, qual é o arremesso, por que foi feito daquele jeito. Era muito, muito legal. E eu acho que é isso mesmo, né? É uma coisa de que, enfim, o cara para de jogar, mas quer deixar um legado, quer continuar discutindo, quer continuar contando história, e eu acho que isso não é só do basquete não, isso é muito legal. Eu podia ficar aqui dando a ficha técnica inteira, falando que era 24 frames, qual era a produtora e tal, mas acho que vocês não estão preocupados com isso. Então, eu acho que a gente tem que se prender naquilo que está mais palpável, que é essa coisa de que o Kobe quis transferir para outras gerações esse lance do comprometimento com aquilo que você ama, e até onde isso pode te levar. Quer dizer, ele era uma criança que sonhava em arremessar no Western Forum, e de repente ele ganhou cinco títulos pela franquia que ele sonhou em jogar, e eu acho que essa é a parada, é você incentivar outras pessoas a irem atrás dos próprios sonhos. Tchau!